Para aumentar a participação social nas decisões do país e na orientação das políticas públicas, o encontro entre governo e sociedade discute o Plano Mais Brasil e o Plano Plurianual, que prevê investimentos para os próximos quatro anos. Este é o terceiro fórum Interconselhos. No primeiro, a sociedade ajudou a elaborar o Plano Plurianual 2012-2015. Foram mais de 600 propostas. O segundo foi o momento para o governo mostrar quais reivindicações foram atendidas no orçamento público. Cerca de 77% delas foram incorporadas. Agora é hora de definir como monitorar o plano. A proposta inicial é de que o fórum se reúna duas vezes por ano para avaliar o que foi feito. É uma inovação, na verdade, no orçamento, na forma como está desenhado o orçamento federal. Porque permite que os diversos conselhos e os diversos segmentos possam dialogar entre si e monitorar junto, em conjunto, como estão sendo aplicados os recursos, seja para a formação, para a capacitação, ou para outras políticas que envolvem o conjunto de setores na sociedade. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, a cultura de participação popular tem mudado. Cada vez mais a sociedade tem a capacidade e a possibilidade de conhecer por dentro, não só os números praticados pelo governo, como também os projetos do governo. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou do encontro. Ela ouviu algumas das reivindicações e disse que esse é o objetivo, escutar a sociedade e dar mais transparência para as ações do governo. Esse espaço é exatamente para debater isso, como é que é possível construir um processo em que a sociedade possa fazer esse acompanhamento.